Oi, oi gente! Então, hoje o vídeo é de cover. Eu sei que eu não faço muito esses vídeos, mas eu vou tentar fazer esse ano mais. E eu vou fazer o cover de uma música que todo mundo conhece, que é a Thousand Years, da Christina Perri. E eu vou fazer porque eu gosto muito dela. Então, é isso aí. Vamos fazer. E eu vou 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 fazer. One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Oh, 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 oh Tchau, tchau.